Diz Natália Correia que a poesia é para comer, aqui neste caso, a poesia é para ajudar. Apoiar pessoas carenciadas com cancro através da publicação de um livro de poesia. A ideia é de Immanuel Ávila e os seus versos rimados são assim. Para o nosso livro crescer. São as minhas estimas as letras que eu posso ver, as palavras fazer rimas em poemas a escrever. Sendo a continuidade a base das minhas raízes, alimentando a boa vontade para que muitos sejam felizes. Uma pista, uma pesquisa, uma luz lá ao fundo. Para muita gente que precisa de mais amor no mundo. O dar tudo de pouco que tenho é a minha felicidade. Procuro que haja mais empenho com um pouco de boa vontade. E do melhor que fazemos em vida é a semente que semeamos. Dela a boa fruta acolhida fica os registros que arquivamos. No programa de hoje falamos de poesia e no modo como as palavras e as quadras podem entrar na nossa vida. E para isso conto com Immanuel Ávila que está aqui junto a mim e nos vai falar aqui um pouco sobre um projeto que tem relacionado com a poesia. Mas antes disso eu quero agradecer ao senhor por este acolhimento. Por ter aberto aqui as portas da sua casa para acolher a equipa da Vitec. Boa tarde, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Portanto, falando então da poesia, que é o que estávamos para principiar. Pois a poesia, neste caso, surgia já há alguns anos que venho a escrever, mas noutra mais vaga. E ultimamente então comecei a escrever diretamente no computador, a imprimir. E depois fui daí também quando comecei a me entusiasmar mais e a escrever com mais frequência. O senhor diz no computador, quer dizer que antes escrevia à mão? É, é engraçado porque é, é. Porque não, pronto, eu desconhecia computadores, não é? E então escrevia à mão. Para começar só tenho a quarta classe de ensino primário. Mas para mim era o suficiente, porque a poesia, por incrível que pareça, não é preciso ter estudo para escrever poesia. Posso escrever algumas palavras com alguns erros, mas depois isso é uma coisa que se depois corrige. A poesia em si é sentida e é nessa base que eu escrevo, é da maneira que eu sinto, é da maneira que eu escrevo. Mas senhor Emanuel, como é que depois faz essa ligação da poesia com esta ideia de publicar um livro com uma causa muito própria, com uma causa muito clara que já teve a oportunidade de me falar anteriormente? Sim, portanto a poesia começou por gosto, sou assim que se consegue escrever poesia. Neste caso, falando em poesia, para mim faz sentido, a minha poesia é versos arrimados, é quadras, quintilhas, sextilhas, portanto de várias, duas maneiras. E é, mas é tudo em versos arrimados, embora não desvalorizando outras poesias de prosa e coisas assim que também gosto. Mas pronto, fiz sempre pronto. E então comecei a escrever e comecei a fazer gosto e comecei a aumentar a escrita. Hoje tenho um bocado, digamos, descrito tudo em versos arrimados. E daí sim, a ideia depois de ter dois cancros, um maligno e o outro, infelizmente já não era maligno, mas tive que tirar um rim de urgência. E, portanto, comecei a ter uma consciência mais profunda, mais a sério, o que é as pessoas carenciadas sofrerem de cancro. Porque isto é um processo muito longo, sofre as pessoas sem recursos financeiros, sofre as pessoas que acompanham os doentes, porque tem duas vertentes. As pessoas que acompanham ajudam, portanto, na luta, isto é uma luta, quem passa é que sabe. E essas pessoas que acompanham são muito importantes, porque se forem otimistas e se forem, portanto, participarem num companheirismo positivo, muitas vezes também sofrem, embora não tenham a doença, mas também sofrem. Portanto, são os cuidadores. São os cuidadores. Eu, felizmente, tive sorte nesse sentido. Também as pessoas, assistência médica, enfermeiros, também tive sorte, apanhei de uns e de outros, mas no seu todo tive sorte. E depois lá está, se conhecendo o que é essa situação, está muita coisa no seu todo, digamos, a alimentação, que a segurança social, o Estado não ajuda essas pessoas que deviam dar Estado. Muitas vezes as pessoas não tenham a alimentação que deviam ter. As pessoas que acompanham, por vezes, até preferem ficar sem comer para dispensar para a pessoa que está doente. E depois há os processos longos que, um exame que tem que se fazer, fica-se à espera, a aguardar que seja chamado. Pronto, o dinheiro faz sempre a diferença. Portanto, foram estas problemáticas que levaram o senhor a ter a ideia de escrever um livro e publicar um livro para ajudar pessoas carenciadas com a doença oncológica. Sim, foi daí. E então, no segundo cancro, que foi que tive que ter um rinho à pressão, aí me mentalizei mesmo que, se eu tivesse mais ajuda, já à semelhança a outros que eu conheço, que também na mesma situação podiam ter mais rapidamente saber da sua situação de saúde. Logo a estar para aí meses e meses, já às vezes mais de um ano, à espera de um exame. E uma clínica, se estivessem em outros meios, deslocavam-se para outras clínicas mais famosas, digamos assim, com mais sofisticadas. E então, pronto, eu decidi e pronto. E disse, pronto, isto é assim, decidi por todos. E quando eu decido uma coisa, aquilo que me mete na minha cabeça é o meu sonho. Eu venho de lá de trás já, pronto. E eu disse, olha, pode não chegar a nada, mas ao menos eu vou principiar. Pronto, mas isto é um processo longo, é um processo que está muito que se diga, porque é uma situação diferente, é uma situação nobre. Eu dou do pouco que eu tenho, dou tudo. E isto é uma boa causa, é uma causa nobre. É uma situação diferente de quem escreve. Escreve para vender. Há pessoas que escrevem olhar para si. Eu gosto do que escreve. Eu gosto de escrever porque eu sinto o que escreve. Também gosto de mim, mas também gosto das pessoas. Neste caso, eu dou do pouco que tenho, dou tudo. E as pessoas, contra a partida, aí é que está a diferença. Escrevem para ganhar dinheiro, para vender, não tem a mal com isso, não tem. Pronto, é um direito das pessoas. Eu até faço um apelo, na primeira entrevista que dei o Diário em Solar, considerando isto como uma pedra no acesso de uma obra, um supor, um exemplo, que poderá ser o motivo, o arranque, de uma obra gigantesca, se for aproveitada e se houver uma boa vontade, que as pessoas se interesse. Só para esclarecer, portanto, foi quando o senhor teve o segundo cancro, que estava a contar há pouco, é que se deu o clique para investir mesmo neste projeto? Portanto, o primeiro passo foi pôr em prática aquilo, pensar, pôr em prática aquilo que estava a escrever, publicar um livro para as pessoas sofridores de cancro e isso em meios para, tanto na aumentação, como para a sobrevivência. Portanto, o senhor já tinha poemas escritos, reuniu os poemas? Sim, eu tenho, já venho a escrever já há algum tempo e ultimamente tenho guardado, apertado assim, os melhores, digamos, porque isto é assim, no escrever vamos se aperfeiçoando sempre, mas em tudo o que seja, ninguém nasce a saber. E pronto, e tem já por aí uma série disso, digamos, eu arrisco a dizer, conforme o tamanho do livro, mas por um livro aí, vai lá, 200 páginas, eu tenho talvez, seguramente, o terceiro livro à espera de sair o primeiro, ou talvez outra veria, mas é que tenho o quarto livro. Já fez contactos nesse sentido, em matéria de editoras? Exatamente. Eu experimentei antes da primeira conferência, a primeira entrevista que eu dei, experimentei a contratar algumas editoras, portanto, mas já elas todas querem ganhar muito dinheiro. Pronto. Nesta situação não dá, porque nesta situação eu do pouco que tenho, dou tudo. E lá está, tem que haver uma boa vontade, por uma causa que é, uma causa nobre, acho que se justifica muito bem. E costumo fazer uma palavra que uma amiga minha me disse aqui há dias, através de um comentário no Facebook, que a boa vontade que é a mãe de todos os feitos, portanto, e analisando bem, acho corretíssimo, porque nada se faz sem haver uma boa vontade. E neste caso, numa situação destas. As editoras querem ganhar muito dinheiro, o preço de livros é preços elevados, porque depois não se consegue vender livros assim, portanto, as pessoas com pouco dinheiro não podem comprar livros de 20 e 25 anos. E, portanto, num cenário desses, o que é que o senhor optou? Como é que vai contornar a questão? Ora bem, isso é muito, não é complicado, mas é, digamos que é um bocadinho delicado. Lá está, se a boa vontade crescer entre todos, há um espírito de partilha e solidariedade. E as pessoas que a aderirem, nomeadamente alguma editora que queira aderir, futuramente, ou logo de imediato, têm a ganhar. Porque se não ganhar hoje, vai ganhar amanhã. Falamos de parcerias, portanto. Exatamente. Vai ganhar um prestígio de solidariedade humana, que tem um fim, contribuir, seja lá quem for, contribuir por uma causa nobre, que é, na minha opinião, justíssima, e o livro, eu escolhi o título para o livro, que é engraçado, é o nosso livro. Portanto, o nosso livro, se for valde, tive algumas pessoas amigas também que me ajudaram a orientar, já tenho ali uma parte de poemas, já no computador, já em páginas definidas, só ao modo de lançar. Portanto, é engraçado, porque é o nosso livro, é um livro, é meu, é seu, é vossa, é de outro familiar, é de uma amiga, é de um filho, é de uma neta, é de um pai, a gente, isto é assim, nunca se sabe. Muito bem. E o nosso livro, o que é que fala? Portanto, poesia, mas que temas, que temáticas, que assuntos é que o senhor expressa, ou tem vindo a expressar nos últimos tempos? Ora, muito bem. Portanto, a minha poesia escrita é variada. Eu falo de amizade, falo de amor, falo aquilo ocasional, começo a escrever e arranjo um título para ali, até o princípio nem sequer deitava os títulos. Não me preocupava, mas depois vem no teor, porque eu arranjo sempre um, a maneira de a escrever baseia-se numa situação, essa situação que se baseia, que é uma realidade. e pronto, se eu não ter o título de início, depois, na realidade, com cortisização do poema em si, escrevo em quadras separadas, quintilhas ou seis tiras, mas com pontuação. A poema sim, mas podia ligar tudo, fazia o poema da mesma maneira. Mas fala em variedade, fala de carnaval, fala de terra, fala de amor, fala de mar, fala de ilhas, fala de tudo. Há esperança no seu livro? Tenho, tenho esperança, tenho, e até tenho alguns poemas meus que já falam no nosso livro, tenho alguns poemas que já falam para o nosso livro crescer, um suporte, tenho ali, posso fazer a leitura. E em alguns contatos, comecei também a usar o Facebook, a escrever, e partilho também parte da minha escrita. E as pessoas começaram também a comentar e a corresponder. Acho que também em tudo o que seja, também aquilo que as pessoas correspondem da maneira que se pronunciam, comentam, também ajuda e dá para a gente perceber até que ponto é que aceitam, deixam de aceitar aquilo que nós pensamos e ensinamos. Eu acho que o meu sonho tem pernas para andar, eu acho que tenho uma esperança, propriamente tenho uma esperança, que não vou estar sozinho nisto, porque isto é um problema, é o nosso livro. Muito bem, agora vamos saltar da terceira para São Jorge, a sua terra natal. O senhor já está cá na terceira já há muitos anos, disse-me há pouco, há décadas. Que lembranças tem de São Jorge? Bom, lembranças de São Jorge, lembro-me mais do tempo que eu cresci, que eu vivi, porque foi o tempo que eu lá estive mais. Gosto-me de São Jorge, ainda a terceira, os terceirenses que me perdoam, de zero, mas gosto também de São Jorge. Mas também, preciso que se note uma coisa, também ao contrário, digamos ao contrário, também os georgenses que me perdoam, porque também não quero viver em São Jorge. Há muito bem a viver na terceira, há muito bem a outro estilo de vida, digamos, não desvalorizando São Jorge, que tem maravilhas, todas as giras têm. Portanto, o senhor tem dois amores, é assim? Em parte, mas é engraçado, é engraçado, porque eu tenho duas costelas, o meu pai, o meu avô, pelo lado do meu pai, era do Pico. Isso é natural de São Jorge, mas não sei lá. A minha avó também, a minha avó, parte da minha mãe era terceirense, e a minha mãe também era terceirense. E eu quando comecei, já agora me estou a lembrar, quando comecei a pensar que era capaz de fazer poesia, eu tinha, depois da minha mãe morrer, a minha mãe morreu, eu tinha seis anos, foi talvez no outro ano a seguir, ou talvez assim, a volta dos sete anos. Era bem novinho. Bem novinho. Uma matança de porco, tinha um primo, eu que tocava viola, eu cantava, e eu dizia-me com a minha mãe, e eu lembro-me ainda de ouvir, com cinco anos de idade, de ouvir a minha mãe a cantar, eu lembro, coisas de cinco anos, a minha mãe chegava depois, da fábrica das conservas que ia trabalhar, e eu lembro de vê-la lá por caminho dentro, coisas de cinco anos, coisa que eu tenho tido uma boa memória, claro que agora a idade também já é outra. E eu lembro, a minha mãe cantarulava mais o meu pai, o meu pai não dava uma para a caixa, cantava só em duas rimas, e às vezes contradizia-se, misturava, e dizia-me uma coisa que não fazia sentido, mas a minha mãe cantava bem. Lembra-se da música? Lembro-me da música, o meu primo tocava viola, era um grande artista, e cantava o desafio, também remava. E um dia, depois da minha mãe morrer, lá na Mataça de Porco, o meu pai e o meu primo começavam a cantar, o meu pai cantou lá como era costume, e o meu primo passou a cantar, mas cantou para ali umas várias seguidas, rimadas, e depois às tantas disse, a ele que se calasse não dava uma para a caixa, que foi assim mesmo. E depois cantou uma, fala em mim. Aí ele disse, a tua mulher que morreu, mas foi, eu não me lembro agora desta rima, mas vou ver se me lembro da quadra que eu fiz, a tua mulher que morreu, não deixou, porque eu vejo, não deixou sementes para produzir aquilo que ela tinha, que era a cantoria. Portanto, e eu avancei com o meu quadro a mim. Eu era pequeno, eu tinha, sei lá, sete anos, a minha primeira quadra nunca mais me esqueceu. Outro dia, andei a precisar, ver se, e depois enervei-me também um bocadinho, e disse, vamos lá ver se eu agora consigo. E fiz uma quadra. E então foi assim, e cantei, eu ia com a vióloga, e tinha um vidro terrível. E também tocava alguma coisa viola, depois nunca mais mexi naquilo. E então a quadra é assim, a minha mãe, a minha mãe coitadinha, apenas seis anos tinha, é assim, apenas seis anos tinha, quando minha mãe deslevou, que ela já morreu coitadinha e muita falta nos deixou. Os meus irmãos também estavam ali, e eu, portanto, distribuí a quadra para eles todos. É claro que o meu primo começou a incentivar-me, e depois comecei a chorar e bloqueei, não foi mais nada. E para aí parou a poesia. Muito bem. Senhor Emanuel Ávila, foi um gosto estar aqui a falar consigo. Obrigada mais uma vez por esta abertura de portas aqui à sua casa. Espero que também tenha gostado de estar aqui com a equipa da Vitec. Muito bem, eu é que agradeço. por minha parte, há sempre uma disponibilidade de porta aberta para a Vitec, para outros mais, e como eu referi há bocadinho, portanto, isto é uma obra que nos diz respeito a todos, e eu tenho muito gosto com isso, e, portanto, isso será o aumento e o crescimento de uma boa vontade por uma partilha e uma generalidade humana, e que acho que é uma causa nobre, que poderá ter... Ficamos assim com a palavra amiga de Emanuel Ávila e a sua poesia. Da nossa parte, o nosso encontro fica desde já marcado para amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto